Bom dia, gente! Nossa, minha cara tá horrorosa, eu tô com essa voz horrorosa que eu acabei de acordar, agora são 6h20 da manhã e hoje eu vou fazer um vlog pra vocês de um dia na minha faculdade e também porque depois eu vou ao cinema com os meus amigos e é isso acompanhem aí se vocês quiserem Então, gente, tô indo para o ônibus agora e infelizmente o dia amanheceu chuvoso tô bolada legal, só porque a gente tá indo no shopping hoje mas tudo bem, tô indo para o ônibus e... e eu tenho que ir porque eu pego dois ônibus pra ir pra faculdade Então vamos lá Gente, eu cheguei aqui na sala de aula, agora nós vamos ter aula de anatomia e a gente tinha chegado e não tinha luz e agora que vai começar as aulas, já são 8h46 sendo que a aula começa 8h a gente já perdeu muito tempo de aula e o Lucas tá aqui atrás dando um oi e o Renan tá aqui na minha frente jogando e a professora tá montando slide e é isso fiquei chateada porque eu fiquei... e eu achei que a gente não ia ter aula eu já tava com a mente preparada achando que a gente ia pra casa e ir pro cinema mais cedo mas nós vamos pro cinema tarde, mesmo assim e o vlog continua é a vida, né, Milena? tá, já é pra voltar ela toda boladinha, se que é a Iris, ó dá um oi oi e o Renan que gosta de aparecer vai ele agora gente, hoje não é dia de ter aula não tá dando nada certo agora a tomada parece que não tá funcionando aí o slide, não vai ter como ligar não vai ter como, mas vai ter que ir embora tá mara sim tá dando tudo certo pra gente ir embora tudo certo mas eu só vou embora depois da comida do RU então pode ir embora, amiga porque hoje é o que no RU? hoje é o que, gente? hoje é o que? hoje é o que? não sei esqueci peito de frango ao molho cremoso humm tudo por 1,40 humm belícia algum dia podia ter batata frita, né? será? vai ter algum dia batata frita? não podia ter, né? nossa é barato, gente batata é muito barato mas eu acho que eles tem que fazer coisa nutricional, entendeu? não pode fazer coisa gordurosa porque os estudantes de nutrição vai tudo denunciar isso vai ter batata sei lá cozido então é verdade com queijo e bacon até parece nossa vai aparecer no blog hahaha hahaha aqui também, ó o Gabriel a Joyce oi 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 gente oi 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 esse é a Bárbara esse é o Gustavo o Joyce, Gabriel e o Lucas oi 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 Aê, gente! E é isso. Tá dando tudo certo pra não ter aula. Não vai ter. Gente, acabou a aula de anatomia, agora nós estamos indo pra aula de fundamentos. Essa é a Larissa. Oi! Agora nós estamos indo pra aula de fundamentos. E é longe de onde nós estamos. Vamos andar bastante. Então vamos andando, porque nós não tem tempo pra ficar parada, não. Porque a aula é 10 horas e já são 9h58. 2 horas de fundamentos. Muito bacana. Tá fazendo filme pra caralho, velho. O tempo tá feio, o tempo chuvoso, o tempo ridículo. Só porque a gente vai no cinema hoje. Gente, não, fala pra eles. O que a gente vai assistir hoje no cinema? Pelo amor de Deus. A outra tem medo de fim de terror, menina ridícula. Vagação do mal 2, gente. Hoje é a estreia. Ai, gente, eu tô animada. Fomos os primeiros a chegar na sala. É muito feliz. Chegamos primeiro. Ai, eu ia falar três horas. Vamos, chegamos primeiro. Vamos, 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 vamos. Além da esperança cinástica, né, muito maior no começo da vida, existem também períodos críticos, ou seja, as ladras de um mundo ligado. São aqueles períodos da vida em que o cérebro é espetacular, ou seja, coerente com os outros sentidos. Isso acontece com muita facilidade no começo da vida. E a gente sabe... Graças a Deus, gente, pela aula acabou. A aula é maravilhosa. Nossa, chata, gente. Que só Jesus, pelo amor de Deus. Ela colocou um vídeo muito... Nossa, a palavra está bem friozinho. 40 minutos de vídeo. 40 minutos de vídeo. E depois ela começou a falar, depois o vídeo, gente, quase dormindo o vídeo, depois ela começou a falar. Tá não, gente. Tá não, tá não. A gente tá com medo de química, só pra lembrar. Não, só pra lembrar, frisar. Todo mundo que é melhor de química. Ah, mas tudo bem. Agora nós vamos limpar o Rio, papá, porque nós estamos morrendo de fome, né? Muito. Nós já é meio-dia, nós estamos com fome. Temos 1,40 mesmo. E aqui tá muito frio hoje. 1,40 faz o mar. 1,40, olha. Olha, parece que tem neblina lá na frente, olha. Nossa, que bonita. E mostrou? 1,40, gente. Sobremesa, ou tem suco. Sobremesa, suco. Diz que tem sopa, vocês viram lá no... Eu nunca acho a sopa. Nunca acho a sopa. Eu não gosto de sopa mesmo. Ah, mas acho a cara... Gente, é ouve em suco, gente. É, você pode pegar o tanto de suco que você quiser. É ouve em sobremesa, quase. E coca-carno de hoje? Hoje é... Frango com molho branco. É, frango com molho branco. É frango com molho cremoso, gente. Vocês nem sabem qual que é a cor do molho. É branco. Agora nós estamos indo pro ponto pra pegar o ônibus, porque tem um ônibus que leva a gente até o restaurante. Olha o cartão de casa. Aí vai muito lotado, porque vai muito lotado. Nossa, ontem foi dois dias. Nós vamos filmar lá dentro do ônibus pra mostrar pra vocês como é. Aí junta todo mundo, dentro do ônibus. Ontem a gente foi na escada. Ontem a gente foi na escada, quase não dava caber na escada. Nossa, e o povo não queria arredar pra gente entrar, não? Na verdade, eles olharam cara feia pra gente, mas a gente apertou todo mundo, porque a gente queria almoçar. A gente apertou todo mundo daquele ônibus. Parece que você não é a tia de sardinha daquele ônibus. A gente vai desinvejá-la. E vem. Olha, ele já afim no mesmo, gente. Só bom que tem pouca gente, né? Ó, tem ninguém, véi. Só em aula de química nessa merda. Agora, até daqui a pouco. Beijos. Oi, gente. Oi, gente. Dá um oi, Renan. Entra aí, gente. Vamos comer, gente? Nossa, eu tô achando que tá enchi. Vai encher a fila, mas tá grande. Calma, moça. Você não vai aparecer, não? A moça tá se tornando a pano rosto dela. Não, tô tirando a pano rosto dela. Não, pera. Não vai aparecer, não. Aí, moça, não vai aparecer, não. Espera aí, Gustavo. Oi, menino. Oi, menino. Fala, mas eu não vou virar com o menino aqui, ó. Quando eu assisto, eu não vou virar com o menino aqui, ó. Tá bom, véi. Isso é quick? Obrigada. É quick? É quick? Será, não? Não, é verdade. Foi feito com quick. Verdade. Gente, a comida tava boa, mas... Eu só comi arroz e frango hoje. Olha só aquele frango que eu gostava. Que frango? Ah, não. Gosto, não é gostoso. Gosto, não é gostoso. Não, vai, ó. Eles falam que é com papo. É, com a pessoa que fala que era um show, mas é papo que eu quero. Ah, não sei, mas tava gostoso o frango. Isso é tipo um estraganote deles, não é? Ah, pra mim dava gostoso o frango hoje, mas... É isso. Por em 40, tudo desce. Deixa eu pra próxima. É isso, gente. Olha como é que tá nublado. Que chique. Gosto, não gostou da sobremesa, não? Deixa eu ir pra próxima. Tá horrível, você vai ter. Martel, o que que eu gostar aqui? Não, dá assim também, não. Eu não acho que não. Eu tô colo de nada. No fundo, no fundo você sente um dojo. Como que foi a sua comida aí, Renan? Eu tô te colo de nada, dá pra comer. Muito bom. O mundo comendo a sobremesa, aí eles tá aqui com a Larissa. A sentada é meio diferente, porque no fundo ela é feita de prática. Tadinhas dela. Gente, a gente voltar pra aula, agora é monitoria de química. Você vai? É vídeo. É vídeo. Você vai na monitoria de química? Preciso. Tiago dá parada, ela filmou a Tiago. Obrigada. Você vai dar café, Renan? Eu não, café depois do almoço. E daí? Dá a Sônia. Você tá pra monitoria? Quem tem aula depois do almoço? Não, não. Monitoria, César. César de quando eu vou voltar pra sala. Vocês vão na monitoria? Vão. Você não vai, não? Ai, que preguiça. Só pra amanhã. Só de saber que eu não tenho aula. Amanhã tem monitoria? Olha aqui. Olha aqui. Você tá de cinema, não, véi? Cinema? É isso. Então é isso. Tchau. Só o resto da matemoração, não. Isso. Gente, nós chegamos aqui na monitoria de química, que é uma ajuda pra gente, pra ajudar a gente com a matéria de química. É, porque se depender da aula mesmo, nós estamos ferrados. Verdade. Mas é isso. Agora são duas e dezessete da tarde. Três horas sem anatomia. Três horas sem laboratório de anatomia. E depois tem o quê? Depois tem o quê? Invocação do mal. Fico apaixonada por um esterro. Vai ser bom. E agora o monitor, ele saiu da sala pra beber água, sei lá. E ele voltou agora. Voltou. E ele vai voltar à monitoria. E o YouTube. E nos dedos de sorte, que é química, tá? Gente, a gente chegou aqui no anatômico. E agora é aula de três às cinco da tarde. Vai com isso! É roteiro, não é relatório. Então, gente, é só isso mesmo. Aí depois que acabar, nós vamos pro cinema. E aí, vai ter a distribuição de cedo. Até daqui a pouco. Gente, nós acabamos de sair do anatômico. Nós estamos andando ligeiro, ligeiro, ligeiro. Porque são 4h40 e o filme é oito e meia da noite. Só que é estreia. E nós estamos com medo de acabar o ingresso. Perigou, viu? É ligeiro. Bom, gente, ligeiro, ligeiro. O ônibus vai passar aí, ó. Nossa, vai poder passar o Via Shopping, né? Nossa, sorte demais passar. Sônia, tá? Sônia de consumo. As meninas aqui atrás. E nós estamos andando só no ligeiro. Oh, meu Deus do céu. Então, vamos embora. Sônia de procurar o seu filme. É lindo. Gente, nós viemos correndo. Descemos o ônibus no ligeiro mesmo. Nós viemos correndo, gente. Vocês tem noção? Correndo mesmo. Aí, nós chegamos. Então, a placa é enorme, assim. Ingressos em vocação do mal 2. Esgotados. Eu e o Renan quase tínhamos o olho d'água. Tipo, não, não acredito. Nós viemos correndo pra isso. Beleza, nós vamos tentar na máquina do cartão. Ah, vão tentar. Vai que dá, né? Aí, colocamos lá quatro ingressos, assim, do nada. Pra imprimir. E olha o que que serve pra nós. Quer dizer... Ela tá chorando, cara. Tava esgotado uma ova. Olha aqui, gente. Vocação do mal. Tava esgotado uma ova. Mas aí, a gente foi tentar imprimir mais um pro amigo nosso. Esgotado. Então, quer dizer... A nossa cagada do ano. Tá não, véi. A sós... Eles acham que eu vou chorar. A sós tá do nosso lado. A sós tá do nosso lado. Foi a cagada do ano. Do ano. Ou seja, era pra gente assistir esse filme. Como é que você tá se sentindo, Renan? Ó, bom demais, tá? Não tô brincando. Muito ligeiro. Não tô ligando por causa desse ingresso aqui. Isso aqui foi por nós, tá? Porque a gente cantou mais rápido. A gente se deu na frente. Se depender de Iris e Milena, nós tivamos aqui, ó, sem ingresso. Mentira. Porque elas também tentavam correr, mas elas não estavam conseguindo correr. Tava não. Tava muito difícil. Tava muito difícil. Agora nós estamos aqui. A sessão 8 e meio. Quantas horas são? Cinco. Cinco. Cinco pra seis. São quinze pra seis ainda. E a gente vai comer um Mac, que tá na promoção de dois Big Mac por preço de um. E nós tá com fome. E nós tá morrendo de fome, mas nós estamos tentando esperar o ônibus acalmar um pouco. Olá! E aí? Oi, que vocês estão? Gente, nós estamos aqui sentados no chão, ó. Vocês dois. Vocês três. É, nós três. Porque as meninas estão em pé. Mas então... A gente ainda não chega agora, eu acho. Então, a gente tá aqui na fila. A gente tá sentado aqui, a gente tá na fila pra entrar. E nós estamos os segundos da fila, porque o moço chegou primeiro que nós. Eu acho que nós disse o primeiro. Sério mesmo. A gente achou que a gente disse o primeiro. Nós ainda foi e falou assim, nós vamos ser o primeiro da fila e tal. A gente não foi o primeiro da fila. É muito idiota. Mas, pois então, estamos aqui. O filme vai começar oito e meia da noite. Quantas horas são? Oito e meia da noite. Aqui no que? Oito e meia da noite. Sete e cinquenta e cinco. Sete e cinquenta e cinco. Eu tô muito ansiosa pra assistir esse filme com muito medo. E é isso. E é isso, gente. Lá dentro a gente filma mais. Gente, estamos aqui com os espíritos pra entrar. Gente, eu tô com muito medo. Você vai ser retardado. Tô com muito medo. Mas nós amamos os filmes de terror, menos a Milena. É, não gosto. A Elisa também com medo. Eu amo, não estou com medo. Também amo. E Renan já foram meijar, porque eles dizem eles que... Eu já foram, eu também vou. Antes do filme também vou. Pois é. Também vou antes do filme, porque eu não sei. Gente, eu tô com muito medo. Então vamos lá pra assistir? Não, pera aí, gente. Pera um pouquinho, mais. É, espera que eu estiver quase na hora do filme. Deixa os meninos voltar, a gente vai. Porque se alguém chegar aqui, você fala que não vai ficar aqui. E fora que tem que esperar mais um pouco no filme. Tô com muita medo. Mas é isso. É só isso mesmo, gente. Você não dormia com a sua. Gente, acabamos de sair do filme. Gente, que filme foi esse? Não. Que filme? Muito bom, tá? Vou deixar no olho, já gostei. Que filme foi esse? Gente, eu tô morrendo de medo. Sério, não é? Gente, o filme... Recomendo, assistam esse. Tipo assim, é o pior filme de terror que eu já vi na minha vida. Tiago, o que você achou do filme? Nada de claro, velho. Muito... Não, e no final, mostra as fotos de verdade, contando espolha, né? A Thaís, ela nem viu direito. Ela ficou mais tampando os olhos. Não, eu vi sim. Eu tampava, mas eu tampava só a metade, assim, via o outro, tá? Gente, mas que filme foi esse? Foi o pior filme de terror que eu já vi na minha vida. Agora nós vamos embora. Sério mesmo, tô sendo sincera. Agora nós vamos embora da casa. Finalizou o vlog. E eu vou finalizar o vlog por aqui. A Elis está no telefone. E é isso, gente. Um beijinho pra vocês. Gente, nossos Instagrams aqui embaixo. Tiago, você é a gata. É na fé. Oi, gente. Vocês vão me acompanhar o dia inteiro. São dez e meia da noite. E eles estão desde oito horas da manhã juntos. Desde oito horas da manhã. Então é isso. Vocês viram como é que foi meu dia de hoje. Foi bem cansativo. Tô muito cansada. E amanhã ainda tem aula. Que amanhã é sexta-feira. Então... É isso, gente. Um beijo. E até daqui a pouco. O céu tá possuído também. Até mais. Até o próximo vlog. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.